Agradeça a Deus por ter me dado você Como uma amiga, não, melhor amiga Agradeça a Deus por ter me dado você Como uma amiga, não, melhor amiga Quando eu precisei, você esteve comigo E quando eu chorei, também chorou comigo Melhor amiga, é o que tu és Melhor amiga, te dou nota 10 Melhor amiga, é o que tu és Melhor amiga, te dou nota 10 Me lembro daquele dia, como se fosse hoje A gente conversando, falando um do outro E foi dali surgiu uma amizade Que ninguém nesse mundo, ninguém nunca viu Agradeça a Deus por ter me dado você Como uma amiga, não, melhor amiga Agradeça a Deus por ter me dado você Como uma amiga, não, melhor amiga Quando eu precisei, você esteve comigo E quando eu chorei, também chorou comigo Melhor amigo, é o que tu és Melhor amigo, te dou nota 10 Melhor amigo, é o que tu és Melhor amigo, te dou nota 10 Melhor amigo, tá bom? Qual uma amiga, não, melhor amiga Ali que surgiu uma amizade que ninguém nesse mundo, ninguém nunca viu